Aaaaaaaaaah! Hã? Naruto, não! Aaaaaah! A bandana? Era isso que ele queria? Ei, você! Estranho sem sobrancelhas! O ninja que vai se tornar o Hokage da aldeia da folha! O nome dele é Naruto Uzumaki! Eu tenho um plano! E então? Já começou a pensar em trabalho de equipe? Naruto é tão determinado! Então, prontos! Vamos acabar com esse cara! Grandes palavras para um homem tão pequeno! Esqueçam de mim e façam o que devem fazer! Vão e lutem para salvar o Sensei! Vocês ouviram isso? É, ouvi! Estão prontos! Quando eu tinha sua idade, essa mão já havia triturado muitos oponentes! Zabuza! O demônio! Imaginem jovens ninja como vocês, comendo juntos, treinando juntos! E então chega o teste final! Você não pode parar até destruir seu oponente! Juntos os clones da sombra! Juntos os clones da sombra! Sasuke! Júriquen de vento demoníaco! Moinho das sombras! Mas não o suficiente! Uma segunda júriquen na sombra da primeira! Iguali essa! Ha!